E joga o barulho no lado esquerdo de vocês! Vai! Um, dois, um, dois, três, vai! Tem uma porta do cara mesmo Vai na porta do cara mesmo Vai na porta do cara mesmo Vai na porta do cara mesmo Alguém caiu? Agarra, agarra quem tá do lado Põe a mãozinha no ombro Agarra, agarra Eu não vou embora em pouco vocês vão fazer Eu não vou embora daqui hoje Segura no abraço de quem tá do lado Amizade pra cavalo E vai jogar pro lado o que quiser Joga pro lado o que quiser, pode ser? Um, dois, um, dois, três, vai! E na porta do cara mesmo Vai na porta do cara mesmo Vai na porta do cara mesmo Segura, segura, agarra do cara mesmo Alguém caiu? Alguém caiu? Alguém caiu? Alguém caiu? Tchau, tchau. 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 Tchau.